Oi, Lorena, tudo bem? Bom dia. Oi, Rude. Bom dia pra você também, a todos e todas que nos acompanham. Você me perguntou mais cedo a respeito da situação aqui em Campo Grande em relação aos casos de Covid-19, olha, e também de influência, viu? A situação aqui é bem preocupante. 49 pessoas estão internadas com influência em Campo Grande, conforme mostram dados da Secretaria Municipal de Saúde. A quantidade de pacientes com esse vírus, da gripe, é maior do que aqueles internados com Covid-19, que totalizam aí 35 pessoas. A doença já matou duas pessoas na capital, uma mulher de 35 anos e um jovem de 21 anos que contraíram o cepa H3N2 e não tinham doenças pré-existentes, não faziam parte do grupo de risco, viu? A variação do vírus vem causando aumento de casos em todo o país também. Na capital do estado, são 25 pessoas contaminadas com H3N2 e não há registros das cepas H1N1, A ou B. Em relação às internações das 42 pessoas, 11 são com mais de 61 anos de idade, a segunda faixa etária com mais pessoas internadas com H3N2 é dos 11 aos 20 e também dos 31 aos 40 anos de idade. Nos postos de saúde e nas UPAs de Campo Grande, segundo a Prefeitura, a procura por atendimento médico tem aumentado, principalmente de pessoas com sintomas gripais. Somente no mês passado, no mês de dezembro, o aumento nos atendimentos passou de 80 para mais de 400 por dia, uma alta aí de 425%. Nesta terça-feira, o município colocou em funcionamento um consultório de apoio em uma UPA aqui de Campo Grande. Esse consultório vai atender somente pacientes com sintomas respiratórios e a previsão é de que ao menos 10 unidades de urgência e emergência recebam esse serviço. É um serviço que fica localizado fora da unidade de pronto atendimento para que as pessoas com sintomas gripais não acabem se aglomerando com pessoas que estão procurando atendimento por outras questões de saúde. Ô, Lorraine, a gente tem falado também da vacinação. A gente sabe da importância de seguir o calendário da vacinação contra a Covid-19. Legal, bacana, Mato Grosso do Sul deu exemplo para todo o Brasil, avançando cada vez mais na vacinação contra a Covid-19. Agora, em relação à vacinação contra a gripe, que é contra a influência, vale destacar, minha gente, que essa vacina que está sendo aplicada na população, ela não é contra essa cepa H3N2, não tem ainda uma vacina contra essa variante. Muito provavelmente, no ano que vem, na próxima campanha, terá, porque a cada ano a vacina vai sendo renovada também. Mas é importante se vacinar justamente contra as outras cepas, ou seja, assim como no começo da vacinação contra a Covid-19, se falava muito, aliás, antes da vacinação contra a Covid, se falava da importância de vacinar contra a Covid, até mesmo para eliminar já essa possibilidade, o mesmo está acontecendo agora contra o H3N2. O governo já tem divulgado amplamente a importância de se vacinar contra as outras cepas da gripe, né? E já foi divulgado algum dado, algum balanço sobre essa vacinação, pelo menos na capital, até o momento, Lorraine? Já foi divulgado, sim. Inclusive, a vacinação contra a influenza tinha ficado abaixo da meta esperada aqui em Campo Grande. A meta é de 90%, a gente estava aí em 80%. Por conta disso, também houve aqui em Campo Grande uma campanha de vacinação que ampliou a vacina da gripe, que antes era para grupos específicos, como idosos, pessoas com comorbidades e também para gestantes. Depois, a gente acabou tendo aí, já próximo ao final do ano, essa ampliação das pessoas que podem tomar a vacina da gripe. E, atualmente, a gente tem uma campanha intensificando essa vacinação de gripe aqui na capital, porque há essa preocupação com essa cepa H3N2. Muito bem lembrado por você, nós não temos no Sistema Único de Saúde ainda vacina de gripe que proteja contra essa cepa H3N2. Mas é muito importante que as pessoas procurem essa vacina, sim, porque a gente tem outros vírus da gripe que circulam e que também podem levar a agravamento dos casos de gripe e também a óbito, viu? Atualmente, há uma vacina que é oferecida contra H3N2 e outros vírus, mas apenas na rede privada de saúde, viu, Rude? Então, muito importante que as pessoas procurem essa outra vacina da gripe, porque também é o momento da gente se proteger contra os vírus respiratórios, que vem aumentando e vem sendo registrados em todo o país. Perfeito. Lorraine, obrigado, viu, pelas suas informações. Tinha dado uma travada no videozinho aqui, mas o seu áudio saiu perfeitamente, voltou agora. Agradeço pelas suas informações extremamente esclarecedoras e, obviamente, qualquer dado, qualquer informação nova, é só chamar a gente aqui. E aí E aí